Sempre Vou Lembrar Na Igreja do Tempo de Paulo, de Pedro e João Enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão É um exemplo pra mim, verdadeira lição Sempre Vou Lembrar Na bravura dos santos, em plena arena, enfrentando o Senhor Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouviu o louvor dos nossos irmãos Sobre o sangue tombavam nas ruas Chegavam nos céus com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim, verdadeira lição Oh meu Deus, reviva tua igreja de novo Faz a chama, ardem este povo Como foram os primeiros cristãos Oh meu Deus Oh meu Deus, venha viva tua igreja de novo Faz a chama, ardem este povo O que está em meu coração Sempre Vou Lembrar Na bravura dos santos, em plena arena, enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouviu o louvor dos nossos irmãos Sobre o sangue tombavam nas ruas Chegavam nos céus com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim, verdadeira lição Oh meu Deus, venha viva tua igreja de novo Faz a chama, ardem este povo Como foram os primeiros cristãos Oh meu Deus, venha viva tua igreja de novo Oh meu Deus, venha viva tua igreja de novo Faz a chama, ardem este povo Oh meu Deus, venha viva tua igreja de novo Oh meu Deus, venha viva tua igreja de novo Comissão em meu coração Comissão em meu coração